Você tá com pressa? Tá atrasado pra alguma coisa? Sabe que essa é uma característica do nosso tempo. Nós estamos sempre com pressa, sempre atrasados. Mas quando a gente olha pra Deus, Deus não tá com pressa. Deus anda, Deus não corre. Quando Deus chama Enoque pra andar com ele, ele diz que Enoque andou com Deus, não correu. Noé andou com Deus, não correu. Quando Deus chama Abraão, Abraão anda na minha presença. Não é pra correr, é pra andar. Quando Davi está trazendo a arca da casa de Obedidon pra Jerusalém, a cada seis passos, ele parava e sacrificava. Mas não demora muito mais pra chegar num lugar que tem que chegar parando pra sacrificar? Sim, mas Deus não está com pressa. Sabe que a pressa é uma grande amiga da depressão. A calma é uma grande amiga da alma. Faça as coisas com o coração inteiro pra glória de Deus. Deus te abençoe.